A minha família vai me desagradar Não tô nem aí, não te deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ajeita as suas malas que daqui a pouco Pode abrir as roupas que hoje eu vou te assumir A minha família vai me desagradar Não tô nem aí, não te deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Andrade Downloads Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho, Deus abençoe Puxa o sol e vai Puxa o sol e chama de força Puxa o sol Pode arrumar as balas que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo aí Cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desagradar Não tô nem aí, não te deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do cabaré Esse refrão é muito forte Fala uma verdade bonita baixinha A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida Vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida